Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós já estamos na décima nona pregação. Hoje nós iremos falar sobre a coluna de nuvem. Nós estamos estudando a vida de Moisés. Para você que tem o livro, nós estamos na página 89. Página 89. Voltemos ao ponto em que estávamos. Irmão, irmã. Não é fácil você deixar o vício. Não é fácil você deixar o pecado. Então, olha o que São Gregório de Isis está falando. Quando aqueles que já olham para a virtude, então chega um momento na vida que você, então, abandona a vida de pecado. Você abandona o Egito. O Egito aqui é o símbolo da escravidão. O Egito aqui é o símbolo do pecado. Esses dias, eu lendo alguns dos comentários de algumas pessoas, numa das pregações, alguém dizia assim, Frei, mas o Egito é um país tão acolhedor. O Egito não é isso que o senhor está falando, não. O Egito é um país acolhedor. Gente, a gente não está falando de um Egito hoje. Não é de um Egito hoje. Um Egito, eu tenho certeza que é um país bom, é um país acolhedor, que é um povo bom. Isso hoje. Eu estou falando do Egito na época de Moisés. E na época de Moisés, o Egito era um lugar de escravidão. Então, vamos entender Egito como um lugar de escravidão, um lugar onde o faraó escravizava as pessoas, um lugar onde se vivia os vícios, onde se praticava o pecado. E, portanto, era preciso libertar aquele povo da escravidão, era preciso libertar aquele povo do Egito. E isso foi o que Deus fez. Através de Moisés, Deus liberta o povo do Egito. Quando aqueles que olham para a virtude e seguem o legislador em vida. Então, chega um momento onde a gente quer começar a deixar o pecado. Chega um momento onde a gente quer deixar a escravidão. Chega um momento onde nós queremos deixar a vida passada. Onde nós queremos deixar a vida de pecado. E a gente começa a seguir Jesus Cristo. A gente começa a seguir os seus mandamentos. A gente começa a seguir a sua palavra. Deixam para trás as fronteiras do domínio dos egípcios. Chega um momento onde deixamos para trás o nosso pecado. Chega um momento onde deixamos para trás a vida passada. Só que os ataques das tentações os perseguem e trazem angústias. À medida que o povo de Deus quer sair do Egito, o faraó persegue o povo de Deus. E este é o símbolo, por quê? É o símbolo de que quando você quer deixar a sua vida passada, quando você quer deixar a sua vida de vícios, quando você quer deixar a sua vida de pecado, mas as tentações não te deixam em paz. Então não é porque agora o Frei Gilson quer ser uma pessoa de Deus que o Frei Gilson não passa mais por tentações. As tentações não me deixam em paz. Meu irmão, isso é muito interessante. As tentações não nos deixam em paz. Então eu sempre serei tentado. Você sempre vai passar por tentações. É como se você fosse perseguido. Essas tentações elas trazem angústia. Essas tentações elas trazem medo. Essas tentações elas trazem ameaça. Então, o que eu estou querendo dizer? Não é fácil você deixar o pecado para começar a viver uma vida de virtude. Porque você vai ser constantemente ameaçado pelas tentações. Você vai ser constantemente perseguido pelas tentações. Você vai sofrer muitas vezes angústia, mas você não pode desanimar. É preciso passar por essa libertação. Quando assustados com essas coisas, os principiantes na fé perdem toda a esperança de conquistar o bem. Quando você sai de uma vida de pecado e você começa a participar de uma vida de virtude, você então é principiante na fé. Ok? Você é principiante na fé. E como principiante na fé, às vezes você tem aquele medo de não conseguir viver a santidade. O diabo muitas vezes vai colocando medo. Você não vai dar conta. Ah, tudo isso que você está ouvindo agora da palavra de Deus é muito exigente. Você não vai dar conta. Isso não é para você. Gente, isso é tudo medo que Satanás vai colocando. Não é para você. Você não vai dar conta. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir viver isso. E era isso que o povo, o povo hebreu tinha medo. Nós não vamos dar conta de viver fora da escravidão. Por isso que tantas vezes eles diziam assim, é melhor quando a gente estava no Egito. Porque nós não vamos dar conta de viver aqui. Aqui nós não temos comida. Aqui nós não temos água. Aqui nós não sabemos o caminho. Aqui nós vamos ser mortos. Então você sair de um caminho de pecado, você sair de um caminho de escravidão para passar para um caminho de virtude, não é tão simples assim. E quando você está no princípio, quando você está no caminho de conversão, quando você está no princípio, você tem medo. Você acha que não vai dar conta. Então, preste atenção no que o Frei está falando. No caminho para Deus, você vai fazer a experiência de que você não dá conta. E o diabo vai chegar forte dizendo para você, você não é capaz, você não dá conta, você é fraco, você é fraco, você é fraco, você é fraco. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Eu quero que você entenda uma coisa. Você tem que entender que de fato você é fraco. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia. Primeira Coríntios. Primeira Coríntios. Ou melhor, segunda Coríntios, capítulo 12. Isso. Segunda Coríntios, capítulo 12. Segunda Coríntios, capítulo 12, versículo 8. Então, preste atenção. Jesus vai ensinar para Paulo, Deus vai ensinar para Paulo, algo extraordinário. Jesus vai ensinar algo para Paulo extraordinário. Três vezes roguei ao Senhor que o apartasse de mim. Mas ele me disse, basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Irmãos e irmãs, no caminho para Deus, a gente vai fazer a nossa experiência da fraqueza. Então, preste atenção. Não é fácil você sair. Não é fácil você sair de uma vida do pecado. Não é fácil você sair do Egito. Não é fácil você sair da escravidão. E muitas vezes você... Por quê? Porque você vai se deparar com as suas fraquezas. Você vai chegar à compreensão de que eu não sou capaz. Eu não sou capaz. E deixa eu falar para você. É importante que você entenda de que você, de fato, você não é capaz. Deixa eu falar para você, muito sinceramente. Você, por você mesmo, você não consegue ser santo. Você não tem força para ser bom. Você não tem força para ser santo. Você não tem força para caminhar na virtude. É por isso que Deus está ensinando para Paulo. Basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Paulo, você é fraco. Paulo, você é fraco. Mas basta-te a minha graça. Então, o que Deus está falando para Paulo? Não será a sua força. Não será a sua força. Eu sei que você é fraco. Será a minha força em você. Será o meu poder em você. Então, meu irmão, isso é algo importante que você precisa entender. Quando você quer sair do Egito, você vai se deparar com a sua fraqueza. E você sai do Egito para viver a liberdade. Você sai de uma vida de vícios. Você sai de uma vida de pecado. Para viver uma vida na graça. Para viver uma vida em Deus. Para viver uma vida de virtude. Para viver uma vida nos mandamentos de Deus. Agora, você se depara com a sua fraqueza. Você não dá conta de viver mandamento. Você não dá conta de ser fiel a Deus. Você não dá conta de fazer o bem. E aí, você precisa entender essa palavra. Basta-te a minha graça. Porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Eu sei que você é fraco. Eu sei que você é fraco. Eu sei que por você mesmo, você não consegue ser casto. Por você mesmo, você não consegue ser obediente. Por você mesmo, você não consegue ser virtuoso. Mas agora, nós vamos começar a entender que este processo não é um processo nosso. Mas é um processo da graça de Deus em nós. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Você está entendendo? Então, é um processo que nós vamos contar unicamente com a graça de Deus. Não com a sua força. É claro, você precisa colaborar com a graça. É claro, nós precisamos fazer a nossa parte. Mas você precisa entender que tudo é a graça de Deus. não são seus méritos. Não são seus méritos. É a graça. Quem dizia isso era a Teresinha do Menino Jesus. Ela dizia, tudo é graça. Tudo é graça. Tudo é graça. Então, se o Frei Gilson está conseguindo obedecer a Deus, se o Frei Gilson está conseguindo ser fiel a Deus, não é porque eu sou forte, mas é porque a graça de Deus se manifesta na minha vida. Porque por mim mesmo eu não dou conta. Está ficando claro isso? Mas se Moisés ou algum líder do povo se puder, se pusera a liderá-lo, deverão aconselhá-lo contra o medo, fortalecendo suas mentes abatidas com a esperança da ajuda divina. Então Moisés, ele percebeu que o povo estava com medo. O povo estava com medo de sair da escravidão. O povo estava com medo de viver uma nova vida, a vida na graça. O povo estava com medo. Moisés precisava dizer, e teve momentos que Moisés disse isso, não tenham medo. Eu quero dizer para você, tem horas que dá medo, será que eu vou dar conta? Será que eu vou dar conta de viver a santidade? Será que eu vou dar conta de viver no caminho de Deus? E eu digo para você, não tenha medo. O diabo quer que você tenha medo. O diabo quer que você não seja livre. O diabo quer dizer que você não é capaz, que você não vai dar conta, que você não vai conseguir. E tem razão, você não dá conta mesmo, você não consegue. Então chegou o momento de você entender isso. De fato eu não dou conta, de fato eu não consigo. Mas se ele está me chamando para ser santo, ele vai me dar a graça para ser santo. Sede santos como o vosso pai é santo. Então se o Senhor me quer santo, se o Senhor quer que eu ande nos seus caminhos, se o Senhor quer que eu ande nos seus mandamentos, o Senhor me dará tudo o que eu preciso. E eu tenho que dizer para você, Deus já te deu tudo o que você precisa para você ser santo. Quando, Frei? Quando é que Deus me deu tudo o que eu preciso para ser santo? No dia do seu batismo. No dia do seu batismo. Deus te deu tudo o que você precisa para caminhar nos caminhos dele. Moisés é o líder daquele povo. Moisés é um líder fiel a Deus. Moisés é um líder que fala com Deus. Moisés é um líder que fala com Deus. Fato é que muitos dos que ocupam uma posição de liderança estão preocupados apenas com as aparências externas. E um conselho aqui para os que são líderes. um conselho para os que estão à frente de um povo. Muitos líderes só se preocupam com as aparências externas, não se preocupando minimamente com aquelas coisas ocultas que são observadas apenas por Deus. Esse não era o caso de Moisés. Enquanto exortava os israelitas a terem coragem, clamava, embora externamente, sem voz, como o próprio Deus da testemunha. Moisés levava o povo. Moisés conduziu o povo. Moisés falava com Deus. Moisés. Moisés, ele testemunhava na sua própria vida de que ele era conduzido por Deus. Quando Deus chama Moisés, Moisés diz, mas eu sou fraco, mas a minha língua é pesada. Como é que eu vou falar com o faraó se minha língua é pesada? Ah, eu não dou conta, eu não dou conta. E Deus fala com Moisés. Moisés, é a minha graça que vai fazer na sua vida. É o meu poder. Eu vou te dar poder. Eu vou te capacitar. Eu vou dar uma vara para você, Moisés, cheia de poder, cheia de autoridade. Não tenhamos medo. Eu quero dizer para você, esse é o foco dessa pregação hoje. não tenha medo de sair do Egito. Não tenha medo de abandonar o pecado. Não tenha medo de abandonar este mundo. Esse mundo vai fazer pressão. Esse mundo vai te colocar medo. Este mundo vai dizer que você não dá conta. Não tenha medo de ser de Deus. Não tenha medo de sair do mundo. Não tenha medo de sair do pecado. Deus vai te dar graça. Nós precisamos confiar na graça de Deus. Frei, mas o senhor não sabe a vida que eu já tive neste mundo. O senhor não sabe quanto pecado eu já não cometi neste mundo. Não importa. Quanto maior foi o seu pecado, maior será a graça de Deus na sua vida. Não importa o tanto de pecado que você fez. Não importa o tanto de pecado que você fez. Não importa o tanto de pecado que você levou neste mundo. Quanto maior o seu pecado, maior a graça. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu quero dizer a você, não tenha medo de sair do Egito. Não tenha medo de sair do mundo. Não tenha medo de sair do pecado. Não tenha medo de sair do seu vício. Vamos, 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 vamos. Porque Deus tem uma graça especial para você. sempre que alguém foge do Egito e depois de ultrapassar suas fronteiras é aterrorizado com os ataques da tentação. Ah, você vai ser tentado. Quando você quer sair do Egito, você vai ser tentado. E aí você vai, Deus vai permitindo a tentação. Olha, olha o que está acontecendo com Paulo. Três vezes, olha, vamos ler antes. Versículo 7, capítulo 12, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Dê mais para que a grandeza das revelações não me levasse ao orgulho. Foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás, para me esbofertear e me livrar do perigo da vaidade. Amado irmão e amada irmã, Deus vai permitir que Satanás nos tente. A tentação não vem de Deus, mas Deus vai permitir que Satanás nos tente. Deus vai permitir que nós experimentemos a nossa fraqueza. experimentar a fraqueza é algo importantíssimo para que você entenda. E olha que interessante. Deus permitiu isso para que não me levasse ao orgulho. Então, por que Deus está permitindo que o anjo de Satanás esbotei Paulo para que Paulo não seja orgulhoso? Então, por que Deus permite as tentações na nossa vida? Porque, ai Frei, é tão difícil, eu quero largar o mundo, eu quero largar o pecado, eu quero largar o Egito, mas ainda sou atormentado com tantas tentações. E por que Deus permite as tentações? Para que você não se orgulhe. Porque seria terrível se você chegasse à conclusão eu consegui vencer o mundo, eu consegui vencer o mundo, eu consegui vencer o pecado. Não, você não conseguiu nada. Quem conseguiu foi a graça de Deus em você. Olha o que Paulo está dizendo. Para que eu não me orgulhe, Deus mandou, permitiu que Satanás me esbofeteasse. Então, por que Deus deixa você experimentar a fraqueza? Para que você não se orgulhe. Para que você entenda que tudo é graça dele. Eu estou falando agora para aquelas pessoas que já conseguiram sair do Egito. Você que já saiu do mundo. Você que já saiu do pecado. Você que já saiu das coisas mundanas. Não foi você que conseguiu fazer isso. Foi uma graça que Deus te deu. Cuidado para você não se orgulhar. E achar que foi você que deu conta de sair do mundo. De achar que foi você que deu conta de sair do Egito. Não, não foi você. Foi a graça de Deus em você. Então, para você que já saiu do Egito, não foi você que deu conta. Foi Deus que te deu graça. E para você que está agora querendo sair do Egito, você está nesse processo de conversão. Você está querendo sair dessa vida de pecado. Então, é a graça de Deus que vai agir em você. Êxodo Êxodo capítulo 13 versículo 21 O Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvens para guiá-los pelo caminho e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los de sorte que podiam marchar de dia e de noite. Vamos repetir? Êxodo capítulo 13 versículo 21 O Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvens para guiá-los pelo caminho e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los de sorte que podiam marchar de dia e de noite. Então, havia uma nuvem que os guiava. De dia e de noite. Uma nuvem que os guiava de dia e de noite. Uma coluna de fogo. Uma nuvem de fogo. que iluminava o caminho. Que guiava o caminho. Nessa travessia a nuvem serviu de guia. Os que nos precederam interpretaram acertadamente a nuvem como a graça do Espírito Santo que guia para o bem aqueles que são dignos. Então, o que significa essa nuvem? A graça do Espírito Santo. Então, à medida que Deus liberta o povo do Egito uma nuvem os conduz. e essa nuvem é a graça do Espírito Santo. Então, meu irmão, quando você quiser sair do Egito, quando você quiser sair do mundo, quando você quiser sair do pecado, quando você quiser sair da escravidão, a escravidão. Lembremos-nos de que o pecado é a escravidão. Jesus falou aquele... João, capítulo 8, versículo 34, aquele que se entrega ao pecado é escravo do pecado. Então, portanto, uma vida de pecado é uma vida de escravidão. Então, quando você quer sair da escravidão do pecado, você vai ser conduzido pela nuvem. Então, você não estará sozinho no deserto. Deus irá conduzir você. Sim, virão tentações. Sim, o demônio vai perseguir você. Sim, o demônio vai tentar você. Mas há uma nuvem que guia você, dia e noite. E essa nuvem é a graça do Espírito Santo, que nunca te abandona. Olha que coisa linda. O povo era guiado por uma nuvem que nunca os abandonava. Então, neste processo de conversão, neste processo de Páscoa, de passagem de uma vida de morte para uma vida eterna, neste processo de conversão, neste processo de ir para Deus, de sair do mundo, de sair do pecado e começar a viver a vida da graça, você vai ser guiado pela nuvem. A graça do Espírito Santo lhe acompanhará e vai guiar você para fazer o bem. Então, Deus não vai te deixar sozinho no caminho. Então, Deus não só ordenou que você observasse os mandamentos. Deus não só ordenou que você marchasse em direção ao céu. Deus te deu guia, Deus te deu graça, Deus te deu o Espírito Santo. E é por isso que a palavra de Deus diz, Ele enviará sobre vós o Espírito Santo e o Espírito Santo vos dará força. Irmão, irmã, então entenda isso, não é a nossa força, mas é a força do alto. é a força do alto. Vamos voltar à 2 Coríntios e eu quero terminar com ela. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Mas ele me disse, basta-te minha graça, porque é na minha fraqueza que se revela totalmente a minha força. Portanto, eu prefiro gloriar-me das minhas fraquezas para que habite em mim a força de Cristo. E aí vamos terminar o versículo 10. Eis porque sinto alegria nas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições, no profundo desgosto sofrido por amor de Cristo, porque quando me sinto fraco é então que sou forte. Quando eu me sinto fraco é então que eu sou forte. santidade não é a sua força, é a força do alto. Santidade não é tua força. Santidade é a força do alto. Então por você mesmo, você não dá conta. Por você mesmo, você não consegue. Então é por isso que Deus mandou sobre nós o Espírito Santo e o Espírito Santo vos dará força. Então nós vamos sim ser livres. Nós vamos viver uma vida de liberdade. Nós não queremos ser escravos do Egito. Nós não queremos ser escravos dos vícios. Nós não queremos ser escravos dos pecados. Mas como é que nós vamos conseguir nos libertar se somos fracos? Não, fique em paz. A graça de Deus te ampara, vai te amparar. A graça de Deus vai te guiar. Virá uma força do alto. Então como você não tem força, virá uma força do alto. A graça do Espírito Santo lhe acompanhará. E agora é importante. Frei, mas de onde eu recebo essa graça? Ah, você recebe essa graça do batismo. Você recebe essa graça no sacramento da confissão. Você recebe essa graça no sacramento da Eucaristia. Você recebe essa graça no sacramento do matrimônio. Meu irmão, é por isso que é importante você entender que um verdadeiro católico ele tem necessidade dos sacramentos. São os sacramentos que nos entregam a graça de Deus. Então preste atenção. Aqui eu cheguei num ponto importante. Porque se eu estou falando que tudo é graça de Deus, mas beleza, como é que eu recebo essa graça? Você como católico, você como cristão, recebe essa graça de diversas formas. Você recebe essa graça quando você reza. Então na oração você recebe graça. Mas também você recebe graça nos sacramentos. Então eu diria que você tem essas duas formas de receber a graça de Deus. Na oração e nos sacramentos. Então quando você é batizado, você recebe toda a graça do Espírito Santo. Você recebe os sete dons do Espírito Santo. Você recebe os carismas do Espírito Santo. Você recebe o amor. Você recebe a esperança. Você recebe a fé. Então no batismo você recebe toda a graça. Na confissão você recebe a graça para não mais pecar. Você recebe a graça do perdão. Gente, como é importante se confessar. Como é importante os sacramentos. Então veja, todo cristão ele precisa entender isso. Eu preciso do batismo para receber a graça do perdão dos pecados. Para receber a graça de ser perdoado do pecado original. Eu preciso do batismo para receber a graça do Espírito Santo. Eu preciso do batismo para receber a graça de me tornar filho de Deus. Eu preciso da graça do crisma para receber o Espírito Santo para ser um apóstolo dentro de Cristo. Eu preciso da graça do confissionário. Eu preciso da graça da confissão. Porque quando eu me confesso eu recebo graça para não mais pecar. Quando eu me confesso eu recebo graça eu fico mais forte diante do pecado. E além de receber a graça do perdão dos pecados. E é claro eu preciso da graça do matrimônio. Gente, olha um dos problemas de morar junto. Quem mora junto não recebeu a graça do matrimônio. Então preste atenção. Ei, preste atenção. O matrimônio é um sacramento. Então o que acontece? Quando a pessoa casa na igreja ela recebe o sacramento do matrimônio ela vai receber as graças do matrimônio. Então o sacramento ele confere graça. Ele vai dar graças para a mulher. Ele vai dar graças para o homem. Ele vai dar graças de santificação dentro do casamento. Você está entendendo isso? Isso é importantíssimo. A pessoa que mora junto ela não está casada. Ela não recebeu o sacramento do matrimônio. Portanto não recebeu as graças do matrimônio. Frei, mas eu moro junto mas é meu marido. Não, não é o teu marido. Não é tua esposa. O casamento no civil não confere matrimônio minha gente. O casamento no civil é a lei dos homens minha gente. Acorda para essa realidade. Então por que que eu tenho que me casar? Porque a importância do casamento homem e mulher tinha que falar nós temos que casar para receber a graça do sacramento do matrimônio porque o sacramento do matrimônio tem uma graça especial que a gente precisa receber. Ou seja, Deus vai dar uma graça especial para a gente se santificar casados. A gente vai se santificar no casamento. Tanto é que morando junto não dá para se santificar. Não dá. Por que que não dá para se santificar morando junto? Porque vocês estão no pecado da fornicação. Isso é invenção do Frei Gilson? Não. Isso é a palavra de Deus. Gálatas capítulo 5 versículo 19 em diante. Ora, as obras da carne são esta fornicação. E aí o que o catismo da igreja católica vai falar? Fornicação é um ato sexual fora do casamento. Quem mora junto o que que faz? Vive marido vive vida de marido e mulher fora do casamento fora do sacramento. Como vão se santificar? Não tem como. então eu tenho que me então é necessário é urgente haver um casamento é necessário é urgente receber sacramento minha gente então você é católico católico recebe sacramento porque o sacramento confere graça. então vamos lá eu preciso do batismo a qual Jesus falou que quem não for batizado não será salvo gente olha como isso é importante quem não for batizado não será salvo então eu preciso do batismo eu preciso do crisma quantos adultos ainda não são crismados você que ainda não é crismado vá sim se crismar chega lá pro seu padre e fala padre eu tô aqui eu tenho já sou idoso mas preciso me crismar eu sou adulto mas preciso me crismar porque tem uma graça especial no sacramento do crisma quantas pessoas fazem anos que não se confessam vá se confessar porque você precisa da graça da confissão quantas pessoas estão há anos sem comungar ah mas pra comungar eu preciso resolver minha vida eu preciso eu tenho a minha nulidade matrimonial eu tenho que me confessar então vá fazer tudo isso meu filho vá fazer tudo isso vá atrás da sua nulidade matrimonial vá atrás da sua confissão mas vá receber Jesus na Eucaristia porque receber Jesus na Eucaristia é receber graça e se você está doente você precisa da graça do sacramento da unção dos enfermos pede ao sacerdote pede ao seu parco vá na sua igreja e fala eu preciso eu estou doente vou passar uma cirurgia estou numa doença grave eu preciso da unção dos enfermos eu preciso dessa graça o que é o sacerdote? o sacerdote também é um sacramento então eu recebi uma graça especial para celebrar a missa eu recebi uma graça especial para perdoar pecados eu recebi uma graça de sacerdócio os sacramentos nos trazem a graça de Deus minha gente então neste processo onde Deus te tirou ele quer que você saia de uma vida de vício ele quer que você saia de uma vida de pecado ele te deu o auxílio da nuvem a coluna de nuvem que te guia dia e noite e essa coluna de nuvem é a graça do Espírito Santo que vem para nós através dos sacramentos que vem para nós através de uma vida de oração então quando você reza você recebe graça então quando você participa de um sacramento quando você recebe um sacramento você recebe graça amém só não recebe minha gente quem não quer a graça está disponível a graça está disponível então vamos lá essa coluna ela vai guiando você a graça do Espírito Santo não é você é a graça de Deus que vai conduzindo você quando eu sou fraco é então que eu sou forte porque não é não é a minha força é a força de Deus agindo em mim e é importante você entender que você é fraco para que você não se orgulhe e não ache que é você que está fazendo não, não é você que está fazendo é Deus que está fazendo tudo em você o processo de santificação é Deus quem faz em nós agora o ponto chave também dessa pregação foi isto aonde eu recebo essa graça na oração e nos sacramentos então você que é católico você que é católico e aqui eu falo com os católicos porque os sacramentos é da nossa igreja nunca mais fique sem os sacramentos vá atrás de todos os sacramentos que estão disponíveis para você obviamente se você é casado você não pode receber o sacramento do sacerdócio ok então vá atrás de todos os sacramentos que estão disponíveis para você então para você está disponível o batismo então vá atrás do batismo para você está disponível o crisma então vá atrás do crisma para você está disponível o sacramento da unção dos enfermos para quando você está doente então vá para o sacramento da unção dos enfermos quando você está doente peça para você está disponível o sacramento da confissão então vá para o sacramento da confissão para você está disponível o sacramento da eucaristia então se prepare e vá receber o sacramento da Eucaristia para você está disponível o sacramento do matrimônio você que quer casar, você que quer morar com alguém você que quer ter vida de marido, mulher você que quer ter uma família então vá atrás dessa graça não fiquemos sem a graça essa é uma coluna de nuvem disponível para todos nós a graça do Espírito Santo dada para nós através dos sacramentos através de uma vida de oração deixa Deus te guiar deixa Deus te santificar deixa Deus te trazer para a liberdade amém que Deus te abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo amém